A Venezuela tem o plano ambiental mais peculiar da América do Sul. Na parte oeste da Venezuela, o país conta com altas cordilheiras, que atraem muitos turistas anualmente. Mais de um século para cá, boa parte destas geleiras está derretendo e hoje conta com somente 0,4% da área inicial. E para evitar isso, o governo venezuelano propôs cobrir toda a cordilheira com mantas geotérmicas, para diminuir a incidência de raios solares. Porém, o projeto está sendo muito criticado, porque o material usado se degrada com o tempo, contaminando o solo, água e ar da região. Alguns especialistas também argumentam que é inútil salvar essas geleiras, porque em dois anos elas vão se derreter completamente. Mesmo assim, helicópteros militares carregaram rolos de manto até o alto do pico, e em breve serão montados. Essas cordilheiras têm quase 5 mil metros de altura, e sua paisagem nevasca e congelada atrai muitos alpinistas anualmente. Se o plano não der certo, a Venezuela será o primeiro país andino a perder todas as suas geleiras.